E aí, Gordinho da Rocha, o que você tá achando do seu sucesso no site YouTube? Eu tô achando uma coisa assim muito especial, né, que é bom se ver na internet, assim, né, e é tão bom quanto os meus fãs, né, que pelo amor de fato, eu ficava tudo de mim, não ficava deixando com nada. Como era a sua vida antes da sua aparição no site e como é a sua vida hoje? Após a minha vida antes do site, eu achava, assim, uma coisa muito sem graça, era, assim, um movimento estratégico. Agora quando, agora com o site eu tô me achando mais leve, tô achando assim... Porque era pra ele, era pra ele. E aí, é tudo assim, é tudo de bom. Agora é só uma alegria. É, só uma alegria. O que você tá tendo a fazer na próxima semana? Eu tô tendendo a fazer outro vídeo, agora com... Como é que se diz? Com... Uma cena. Uma cena, assim, sabe? Colografia. É, colografia. É, eu quero sair. Agora, vou dar, vai.